Você é respeito do que houve, do que ocorreu aqui na Assembleia de manhã, porque como o Heitor já adiantou, acaba de ser aberta aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira. Reunião aberta pelo deputado doutor Jean Freire e agora a deputada Beatriz Serqueira lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos aqui no plenário. Em 22 de novembro de 2022, presidência dos deputados doutor Jean Freire e Charles Santos. Às 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, André Quintão, deputada Beatriz Serqueira e demais parlamentares. Deputado Cleitinho Azevedo, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Os deputados Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei de número. 4.052, 4.055, 4.056, 4.058 a 4.064, 4.066, 4.067 e 4.071 de 2022. Os requerimentos 12.036 a 12.050, 12.053 a 12.055 e 12.057 a 12.068 de 2022. Comunicações das Comissões de Esporte e de Educação. Profere discurso o deputado Cleitinho Azevedo. Nesse passo, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do Parlamento Jovem do município de Pará de Minas, após o que profere discurso o deputado doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, suspendendo as atividades legislativas dessa Casa, após as 13 horas dos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, e após as 12 horas do dia 28 de novembro, em virtude da realização de jogos da seleção brasileira de futebol, na Copa do Mundo de 2022, nessas datas. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 12.037, 12.041, 12.043, 12.045 a 12.048, 12.050, 12.057, 12.058, 12.065 e 12.066 de 2022. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores em sítios para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a toda a imprensa que acompanha os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa, servidores da casa, a população em geral que nos acompanha. Presidente, nós hoje fomos matéria, Polícia Federal investiga autorizações do governo de Minas Gerais para mineração na Serra do Curral. Minas Gerais está aí no noticiário de uma atuação vergonhosa que está em investigação. É sobre isso que eu quero falar, presidente. Eu começo fazendo a leitura de um comunicado assinado por sete entidades que precisa ser lido no plenário dessa casa e precisa, o seu conteúdo, ser debatido nas comissões de mérito dessa casa. O comunicado é assinado pela Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, Associação Pro Pouso Alegre, Fundação Rélitos de Apoio ao Parque do Rio Doce, Instituto Guaicui, SOS Rio das Velhas, EPA, Movimento Verde de Paracatu, Mover. Essas sete entidades publicaram o seguinte comunicado aos membros do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e à Secretária Estadual de Meio Ambiente, SEMAD. Considerando que o COPAM e o Conselho de Recursos Hídricos deixaram há bastante tempo de ser fóruns de discussão e proposição de políticas ambientais e de recursos hídricos para o Estado, tornando-se cada vez mais apenas palco de legitimação de denúncias autocráticas por parte do Executivo. Considerando que tem se tornado cada vez mais clara e crescente a política do governo de exclusão deliberada da sociedade civil e violação do seu direito constitucional de participação na gestão do uso dos recursos naturais, o governo, o governo Zema, de forma unilateral, sem discussão com a sociedade, revoga, modifica e cria normas ambientais à revelia da sociedade e até do COPAM. Considerando que importantes avanços para a proteção da biodiversidade, conquistados no âmbito do COPAM e do Conselho de Recursos Hídricos, como, por exemplo, implementação da cobrança de compensação ambiental prevista na lei federal, foram desmantelados nos últimos anos, considerando que não houve avanço significativo na implementação de ferramentas que possam avaliar impactos cumulativos e sinérgicos de empreendimentos de forma geral, como expansão urbana, mineração, hidrelétricas e agropecuária, considerando que a legislação continua sendo interpretada de forma a fragmentar o licenciamento ambiental e frequentemente são pautados processos favoráveis à concessão de licenças a projetos que preveem grandes desmatamentos, entre outros impactos, instruídos com estudos insuficientes, ignorando muitas vezes pesquisas da comunidade científica e publicações importantes, presença de comunidades tradicionais, denúncias das comunidades e até dados técnicos publicados pelo próprio governo, considerando que até hoje não foi regulamentada e implementada a cobrança de calção para o licenciamento de barragens de receitos, conforme preconiza a Lei Estadual 23.291, de 2019, e foram concedidas licenças com essa exigência como condicionante que é vedado expressamente no dispositivo legal, considerando que outorgas de concessão de uso da água a empreendimentos de grande porte e potencial poluidor são concedidas desconsiderando a crise climática e princípios de precaução e prevenção. Considerando que, por seis anos consecutivos, Minas Gerais é campeã de desmatamento do bioma Mata Atlântica e foi um dos estados que mais desmatou o Cerrado nos últimos anos. E o governo não demonstra interesse em discutir e implantar políticas públicas que sejam capazes de reverter esse quadro através de política de Estado, prevendo, abre aspas, desmatamento zero, fecha aspas, envolvendo outras secretarias, ao mesmo tempo assume internacionalmente metas de redução de emissão de carbono e desmatamento sem consequências práticas, considerando que mesmo tendo propostas técnicas sobre criação de corredores ecológicos no Estado, o Estado não os implementa, o que aponta favorecimento ao setor produtivo, considerando que o atual governo praticamente não criou novas unidades de conservação e de proteção integral, estando o Estado muito abaixo do recomendado em termos de percentual de território pela Convenção para a Diversidade Biológica. Consideramos que não temos política de proteção da biodiversidade, água, clima e clima através da proteção legal de ambientes naturais de suma importância que restam no Estado, muitos deles provavelmente situados em terras devolutas que deveriam ser apropriadas pelo poder público. A gestão das unidades de conservação existentes parece caminhar com celeridade para uma visão mercadológica. Nem mesmo suas zonas de amortecimento são protegidas contra atividades econômicas e legais como expansão urbana e a discriminação fundiária dos mesmos não avançou. Considerando que, após dez anos da promulgação do Código Florestal, os benefícios esperados com o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental em Minas inexistem, considerando que, apesar das promessas tanto do ex-secretário Germano Vieira quanto da atual Marília Mello de revogação do parágrafo 8º do artigo 21 do Decreto Estadual 46-953 de 2016, que proibiu as ONGs eleitas para as câmaras temáticas e plenário do COPAN de nomear o mesmo conselheiro que as representava no mandato anterior, isso não foi feito, a proibição recai somente sobre as ONGs, pois na representação do setor empresarial e do governo não há restrição. Considerando que no Conselho de Recursos Estadual de Recursos Hídricos e suas Câmaras Técnicas, conforme o novo Regimento Interno, parágrafo único do artigo 11, o governo de Minas, a partir de lista tríplice enviada pelas entidades da sociedade civil eleitas, é quem definirá os indicados para titularidade e suplências, impedindo aos representantes da sociedade civil o exercício de seu pleno direito constitucional de independência. O artigo citado ainda fere o princípio da isonomia, pois usuários de recursos hídricos como a CEMIG, COPASA, FAENG, FIENG, IBRAN e a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa não foram submetidos à mesma regra. Considerando que o governo autocraticamente extinguiu o Cadastro Estadual de Entidades Ambientalistas, criado em 2006, proibindo a livre escolha das ONGs de seus representantes no COPAN e no Conselho de Recursos Hídricos. A extinção foi comunicada às mesmas e a CEMAD recusou-se a discutir o assunto. Ambos os atos foram autoritários, sem qualquer discussão prévia com a sociedade civil. Considerando, todos os considerantes foram livres. As entidades signatárias deste documento comunicam formalmente decisão de renúncia coletiva do Pleno do COPAN, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e suas Câmaras Técnicas, manifestam preocupação com as implicações para Minas Gerais das situações acima relacionadas. E declaram total convicção da premente e urgente necessidade de um governo realmente democrático, que respeite os direitos da sociedade civil, discuta e implemente políticas que possam compatibilizar atividades econômicas necessárias ao bem-estar humano com a proteção dos bens materiais e imateriais da sociedade e do meio ambiente, respeitando a fauna, flora, rios e paisagem. Estamos prontos para voltar a dialogar através dos conselhos com o poder público e a iniciativa privada, quando o governo exercer, de fato, o princípio acima enunciado, respeitando princípios constitucionais de isonomia, cidadania, moralidade, pluralismo político, impessoalidade e, sobretudo, a capacidade de dialogar e compreender que a sociedade é mais diversa do que setores corporativistas. Belo Horizonte, 17 de novembro de 2022. Assinam. Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, Associação Pro Pouso Alegre, EPA, Fundação Rélitos de Apoio ao Parque do Rio Doce, Instituto Guaicui, SOS Rio das Velhas, Movimento Verde de Paracatu, MOVE. A situação é gravíssima em Minas Gerais. Nós vivemos hoje um completo aparelhamento das estruturas do Estado a serviço dos grandes empreendimentos minerários, a serviço do poder econômico desses empreendimentos, independente da destruição e da devastação irreparáveis que estes empreendimentos minerários estão causando. Faço a leitura no plenário aqui da Assembleia, desta Carta das Entidades, manifestando meu apoio, meu apreço a estas entidades. Eu realizei na Comissão de Administração Pública audiência que discutiu decretos relacionados ao Conselho de Recursos Hídricos. A situação é grave. As normas editadas recentemente pelo governo Zema são normas autoritárias e que desrespeitam a sociedade civil no seu legítimo direito de participação nos conselhos. Eu apresentei à comissão temática da Casa, a Comissão de Meio Ambiente, requerimento para a realização de audiência pública com a convocação da secretária de Meio Ambiente. Eu não quero o presidente da FIENG, já vou logo avisando. O pedido é que a secretária do Estado do Meio Ambiente esteja presente em audiência, que todas essas entidades sejam convidadas a falarem, a ter o direito de voz e nós possamos cobrar do governo do Estado. Eu só não apresento neste momento, presidente, um requerimento de pedido de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, porque nós estamos no final dessa legislatura. Mas eu quero deixar de público de que eu o farei no início da próxima legislatura. Eu tenho naquela bolsa vermelha, que está ali no plenário, que me acompanha em várias atividades, dezenas de documentos mostrando como a direção política hoje da SEMAD está a serviço dos grandes empreendimentos minerários. Não importa as consequências. Eu tenho comprovação de que quem tem feito estudos para proposições, decretos, novo ordenamento legal sobre meio ambiente em Minas Gerais, é a FIENG. É isso mesmo, gente. Quem tem feito estudos indicando alterações na legislação ambiental no Estado de Minas Gerais no último período é a FIENG. E quero apresentar esses documentos para a correta investigação numa comissão parlamentar de inquérito. Não é um debate de opinião. Se trata de um aparelhamento inaceitável e de possíveis crimes que estão sendo cometidos hoje no âmbito da secretaria, na secretaria hoje dirigida pelo governo Zeno. E para finalizar, não sei se todos tiveram acesso, Polícia Federal indicia mineradoras e diretor da ANM por irregularidades na Serra do Curral. A Serra do Curral, que é tombada pelo patrimônio municipal de Belo Horizonte, é alvo de atividades minerárias. Extração, pesquisa e lavro ilegal estão entre os crimes. Polícia Federal indiciou a GUT, a Flaures Global, e um diretor da Agência Nacional de Mineração, além de uma transportadora, por fraudes na concessão do termo de ajustamento de conduta para operações minerárias na Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um termo de ajustamento, vou continuar de acordo com o relatório da Polícia Federal, ao qual o G1, estou compartilhando uma matéria do G1 Minas, teve acesso com exclusividade. As investigações tiveram início após uma fiscalização da Polícia Militar no Meio Ambiente, que flagrou motoristas de caminhão na região de Belo Horizonte, divisa com Sabará, fazendo carregamento de minério, de ferro e terra de forma aparentemente ilegal. Quando nós estivemos em atividade da Comissão de Administração Pública, fazendo uma visita técnica à mineradora GUT, nós constatamos e denunciamos aquilo que os moradores também já diziam. Caminhões circulam, 30, 40 caminhões, principalmente pelas madrugadas, fazendo o transporte legal. E a mineração, que era irregular, que o governo Zema deveria ter protegido a Serra do Curral, e ele fez um termo de ajuste de conduta para tornar legal a ilegalidade praticada pela mineradora GUT. É um escândalo, é uma situação assustadora, vergonhosa, que merece a correta investigação. E acho que é isso que nós, o Parlamento, devemos ao povo mineiro. Essas considerações. Presidente, eu aguardo a votação de requerimento de minha autoria na Comissão do Meio Ambiente, que dormem lá, inclusive, desde maio de 2022, todos os requerimentos de enfrentamento ao poder político e predatório das mineradoras e da FIENG. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz. Com a palavra, deputado Vigílio Guimarães. Com a palavra, deputado Vigílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 18, do artigo 79 do Regimento Interno, e em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858, de 2018, decide realizar a consulta pública sobre a instituição da Semana Estadual de Conscientização sobre a Esquizofrenia, atendendo ao requerimento ordinário nº 1296, de 2022, da Comissão de Saúde. Sala de Reunião da Mesa da Assembleia 23 de novembro de 2022. A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições que lhe confere no inciso 18, do artigo 79 do Regimento Interno, e em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858, de 2018, decide realizar a consulta pública sobre a instituição do Dia Estadual de Promoção da Saúde Única, atendendo ao requerimento ordinário nº 1297, de 2022, da Comissão de Saúde. de sala das reuniões da Assembleia 23 de novembro de 2022. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de sexta-feira, dia 25, às 10 horas, destinada a homenagear o Jornal Diário do Comércio pelos 90 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. Agora são duas horas...